Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui no sítio. Cheguei agora. Gente, olha aquela árvore que caiu aqui, ó. Mais uma árvore que caiu, não aguentou. A chuvarada, olha o tamanho dela. E tinha isso aqui, ó. Deve ser uma orquídea, né? Não sei. Ela dá uma fruta. Muito bonita. Olha, caiu tudo em cima da minha horta aqui. Olha os meus pés de abóbora que eu tinha plantado a semente, né? Nasceu. E a árvore caiu em cima da horta. Acabou a cair. Bom, apesar que não tinha nada plantado, só os pezinhos de abóbora. Olha aqui, ó. A árvore. Meu esposo está lá. Fala oi, amor. Oi. Oi. Ele está olhando. Caiu em cima da rigação. Ai, caiu em cima da rigação. Por isso que está faltando água. Olha as mangas. Já tem manga madura, gente, ó. Olha aqui, ó. É doce que nem um mel essa manga. E também... Olha com tanta manga madura. Eita, vou me fazer chutar manga, ó. Graças a Deus, como que Deus é bom, né? Pena que eu vim muito rápido, que eu vou embora já, já. Mas essa semana eu quero vir aqui e ficar pelo menos três dias. Gente, deixa eu mostrar pra você. Outra árvore que caiu. Olha que tamanho de árvore caiu. Olha lá, ó. Caiu pela raiz. Olha a raiz dela. Foi arrancada pela raiz, tadinha. Olha o tamanho. Olha. Essa árvore aqui tem muitos anos. Muitos anos. Muito, muitos. Não é pouquinho. Olha lá. Olha, caiu dentro do rio. Ah, caiu mais outra árvore. Mãe. Caiu mais outra árvore aqui. Caiu três árvores. Caiu lá e caiu aqui, ó. Foi caindo, uma atrás da outra. Hã? Ah, então. Ele tá falando que a mangueira tá quebrada ali, que vem a água do poço. Gente, olha que judiação. Primeiro caiu essa dali, que nem eu falei pra vocês no vídeo. Aí agora caiu essa, olha. Tá lá dentro do rio. Olha, foi caindo, caindo. Gente, quantos anos não tem essa árvore? Eu nem sei, hein. Mas tem muitos anos. Muitos. Essa árvore aqui, ó. É bem antigona, hein. Caiu. Caiu lá. Caiu essa. Caiu outra ali. Três árvores. Olha, tem manga aqui. Tem mais manga. Ai, quanta manga. Vai aqui. Que bonita a manga. Essa não tá mais... Ai, que susto. Uma largatixa. Sei lá o que que saiu correndo. Então, gente. Que dó que dá quando caem as árvores. Que essas árvores são antigas. Elas têm história, né. Eu morro de dó quando chega aqui que tem uma árvore caída. É o vento, a chuva arada. Elas já estão velhas. Já com a raiz bem fraca, né. Então cai. Vou dar uma pausa ou vou ver se tem mais novidades. Gente, quanto mato, ó. Depois da chuva. Olha o tanto de mato. Meu Deus. Quanto mato. Vou ter serviço, hein. Só que hoje não vou fazer nada. Só vou curtir. Olha.